Oh, eu queria saber como que o senhor perdeu o dedo. Esse dedo aqui eu tinha 17 anos. Foi na Metalúrgica Independência. Essa Metalúrgica fazia botão de cofre, fazia puxador de porta, e tinha uma prensa que estava pressando as peças, e quebrou um dispositivo, eu fiz um parafundo e fui colocar. Quando eu estava colocando, o cara trabalhava de pé, com o braço da prensa, a prensa movimentava assim. E esse cara acho que deu uma cochilada e soltou a mão da prensa. Aí a prensa fechou, eu estava com a mão, eu puxei. A minha sorte é que eu abri a mão e ficou só o dedinho. Amassou aqui, amassou aqui. Eu acho que se fosse hoje o médico deixava um toquinho. Mas naquele tempo, pião, 4 horas da manhã, fedendo a óleo, a mão cheia de graça, eu quero fazer esse pião mesmo, para que esse toquinho aqui arrancou tudo logo, senhor. E eu fiquei assim. Doou muito? Hein? Doou muito? Não doeu, porra. Nossa, cara. Deixa eu dar uma marteladinha no teu dedo, para você ver como dói. Não deixa pensar. Dói da dor de barriga. Nossa. Da dor de barriga. E você viu a cirurgia arrancando? Sim, o cara deu a anestesia e arrancou. Você nem virou, você ficou olhando? É lógico. Você nem conseguiu ver nem a vacina. Não. Não tem anestesia geral, não. O cara dá uma anestesia aqui no dedo e, sabe, cuidar de pião não precisa muito cuidado, não. Os caras vão... Eu fico pensando, era quase 3 horas da manhã, sabe, num pronto-socorro, um pião, fedendo a óleo, macacão cheio de graça, o cara fala, eu vou cuidar desse cara também. Eu vou cuidar desse carinho. Eu vou cuidar desse looks. Obrigado.